Inicialmente vamos ver aqui na imagem de satélite, como nós fizemos na semana passada também. Continua a nossa região sul aqui recebendo umidade que vem da região da Bolívia, passando aqui pelo Paraguai, Norte Argentina, já caracterizando um sistema frontal, uma frente fria que ainda está aqui na Argentina. Enquanto isso, aqui entre o Rio Grande do Sul até São Paulo, essa mancha mais escura indica que a umidade relativa do ar é baixa, tem pouca umidade, por isso poucas nuvens têm se formado nesses últimos dias. Esse movimento desse vapor de água, dessa umidade aqui, ela vai avançar, mas deve chegar aqui em Santa Catarina somente no início da semana, provavelmente entre o domingo à noite e a segunda de manhã. Agora vamos ver a previsão para esses dois dias. Então, aqui nessa imagem nós vamos ver a previsão numérica do tempo. Então, aqui nós temos o escoamento dos ventos e na área colorida aqui a previsão de chuva. Para o sábado, praticamente todo o estado de Santa Catarina não tem condições de chuva, apenas aqui no litoral, na faixa do litoral, nós vemos aqui essa mancha mais na cor azul, que indica a possibilidade de formação de chuvas fracas. Mas isso está associado com as regiões mais altas da cega. Provavelmente não teremos chuva significativa. E a previsão também indica que a temperatura aqui em Blumenau deve ficar no meio da tarde em torno dos 26 graus nesse sábado. No domingo, nós temos o escoamento dos ventos vindo aqui do oceano, são ventos mais de leste, mas veja que praticamente não tem, aqui na região do Vale do Itajaí, não tem mais aquela previsão de chuvas fracas. Então, no domingo, deveremos ter tempo bom. Aquela frente fria que eu mostrei na imagem satélite, ela deve estar por aqui no domingo, aqui entre o sul e o centro do Rio Grande do Sul. E, portanto, as possibilidades de chuvas mais significativas são a partir de segunda-feira. Essa é a previsão.